Oiê! Eu sou a Fambi e sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu tenho uma novidade top. Eu fiquei sabendo disso lá no Sims Camp, que é o evento que eu participei do The Sims lá em Londres. Terminei de gravar, galera. Eu gravei duas vezes hoje. A primeira foi logo depois do almoço e a segunda terminou agora. São tipo 8 da noite, eu estou foda. Mas eu tô muito feliz. Eu fiz uma coisa diferente ali, gravei. E eu vou tentar trazer uma coisa diferente pro canal pra essa expansão. Eu acho que vocês vão curtir. Vocês têm que curtir, porque deu muito trabalho. Eu fiquei duas horas gravando isso. Mas eu queria muito poder mostrar tudo pra vocês agora, mas ainda não consigo, tá? A gente tem datas pra poder liberar as coisas. E essa coisa que eu falei que é especial, eu não posso falar ainda o que é. Mas é uma coisa incrível. Eu tô até agora chocada. Quando os produtores mostraram, todo mundo começou a aplaudir. Pra vocês terem noção, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas eu só podia contar agora. The Sims vai lançar uma câmera em primeira pessoa. Ou seja, além da gente jogar e conseguir ver o Sims de cima, a gente vai conseguir estar na pele deles e olhar o jogo através dos olhos deles. Meu Deus, que eu quase surtei quando eu fiquei sabendo disso. Por isso eu resolvi fazer aqui uma minha história pra mostrar pra vocês como é que é esse negócio aí de câmera em primeira pessoa. E eu sei que vocês curtem umas historinhas minhas, hein? Mas antes de assistir, esse vídeo está sendo patrocinado pela EA. E eles, muito obrigada. Mas então... Partiu ver a história? Era uma vez... Um lugarzinho no meio do nada... Mentira. Não é essa história que eu ia contar. Oi, eu sou a Mad, Mad Estrela. Tenho 18 anos e moro em uma cidade chamada Vale del Sol. Já ouviu falar? É uma cidade muito ensolarada e conhecida por ter uma calçada cheinha de estrelas com o nome de gente famosa. Ah, Vale del Sol também é a cidade das maiores celebridades do mundo. E falando em celebridades, eu sou muito famosa por aqui. Quando eu tinha 4 anos e meia de idade, fiz um filme sobre um cachorrinho que não sabia correr. Desde então, sou parada toda hora na rua pra dar autógrafos e tirar selfie com os fãs. Atualmente, estou atuando em um musical chamado O Brilho da Estrela. Entendeu a sacada? Estrela, Mad Estrela, sou eu. Além de me apresentar nos maiores teatros do Vale del Sol, também faço espetáculos na rua pros meus fãs. Eles adoram. E como eu sou muito querida, vou me apresentar pra vocês também. Estão prontos? 3, 2, 1 e ação! Música Ai, muito obrigada, muito obrigada. Eu sou maravilhosa, não sou? Tá, chega de falar de mim. Agora vamos falar sobre os meus fãs. Eles são tudo pra mim. Adoro ficar horas e horas tirando fotos, abraçando e batendo papo com os estrelares. Minha mãe inventou esse nome. Quando eu era pequena, ela costumava olhar para o céu e falar. Estrela, quando se sentir sozinha, lembre-se dos estrelares. Eles sempre vão te cuidar lá de cima. Desculpa. É que eu fico meio emocionada. Mas, como eu estava falando, amo os estrelares. Especialmente quando eles desmaiam aos serem notados por mim. Isso não é tão fofo. Deixa eu te contar uma coisa. Além de atuar, eu também canto. Então, nas noites de quarta, eu saio correndo do centro em direção a boate mais famosa da cidade. É claro que o Edgar, meu motorista, poderia me levar até lá. Mas, como é que eu ia queimar o misto quente que comi no almoço? Chegando na boate, eu converso com todos os estrelares que esperam ansiosamente pelo show. Como eu sou bem querida, também fico posando para os paparazzis. Eles adoram as caras e bocas que eu faço. E, por conta disso, sempre consigo destaque nas principais revistas do país. Esse é meu truque para ser famosa desde os quatro anos e meio de idade, tá? Shhh, não conta pra ninguém. E lá vou eu me apresentar no palco. Ai, como eu sou linda. Mas, assim, vida de famosa cansa, né? Depois de tanto atuar, cantar e tirar fotos, eu começo a ficar um pouco deprimida. Daí lembro que deveria ter comido um espaguete ao invés de um misto quente no almoço. E o espaguete é muito mais gostoso. Daí lembrei também que essa revolta toda era apenas cansaço e... Dormi no meio da boate. Acordei meia hora depois e fui correndo pra minha casa. Casa? Ah, quer dizer... Mansão! Não é tão grande como eu gostaria, mas dá pro gasto. Como era noite e todos os meus empregados já haviam indo embora, tive que cozinhar minha própria comida. Não sou uma boa cozinheira. Preparar uma salada não deve ser difícil, né? Peguei os ingredientes na geladeira e comecei a cortar tomates. Cortei um, cortei dois, cortei três e cortei meu dedo. Ai, doeu. Tudo bem. A forma era bem maior que a dor. Continuei preparando minha salada e não é que ficou uma delícia. Se nada der certo, vou virar saladeira. Talvez tenha um pouquinho de sangue na salada. Acho que ninguém vai perceber. Peguei minha saladinha e fui sentar na mesa pra comer. Entre uma garfada e outra, lembrei que na mesa tinha um arranjo com laranjas. É sério isso? Não sei vocês. Eu odeio lavar a louça. Só que também não dava pra deixar aquele prato sujo de salada com sangue na pia. Lavei a louça bem feliz. Só que não. Ok, fui dormir. Quando abro a porta do meu quarto, quem tá lá? O Jacob! Não, 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 não. Eu não tenho namorado. Ele é meu maquiador e melhor amigo. Só que eu não entendi por que tava dormindo na minha cama. Então, fui obrigada a dormir no quarto de visitas. Boa noite. No dia seguinte, acordei e fui no banheiro ser maquiada pelo Jacob. Ele ganhou esse nome porque parecia com o Jacob do Crepúsculo. Não, é sério mesmo. A mãe dele era muito viciada naquela história dos vampiros. Vai entender. Não, esqueci da melhor parte. O sobrenome dele é Lipstick, que significa batom em inglês. Ele mente por aí que é nome artístico. Não sei quem lhe quer enganar. Senta que lá vem história. Depois de ser maquiada, resolvi tomar banho de banheira. Sou dessas. Foi então que eu olhei pela janela. Levei um susto. Tinha uma mulher com uma cara de doida me olhando. Dá pra acreditar? Eu levantei correndo da banheira o mais rápido possível. Foi quando eu lembrei que havia deixado aberto o meu cofre super secreto. Será que essa louca queria me assaltar e levar o meu osso de dinossauro embora? Eu, hein? Por um segundo, ignorei o que havia acontecido. E resolvi praticar a minha bela voz. Lá, 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 lá. Eu sei que você deve estar pensando como ela canta bem. Né? Eu já sei disso, tá? Foi então que eu olhei pela janela e a mulher ainda me observava. Que invasão de privacidade é essa? Fui correndo em direção à rua e já cheguei tirando satisfação mesmo. Ela me disse que era uma fã e que queria dar um presente. Eu achei estranho, porém, resolvi aceitar. Era uma caixa com o peido dela dentro. Um dia já se viu. Fiquei revoltada e fiz uma coisa que não me orgulho muito. Caí na porrada com a malucona. Além de ser linda e cantar bem, descobri que sou boa de briga. Ninguém mexe comigo. Depois de toda essa confusão, a doida saiu correndo. Eu só não entendi se ela fugiu porque tinha ficado com medo de mim ou se tava precisando ir no banheiro. Ela tava andando toda torta e dava pra sentir o fedor de quilômetros de distância. Fiquei com pena por alguns segundos. É óbvio que eu não ia deixar barato. Liguei pra polícia e sabe-se lá o que aconteceu com ela. Deve estar presa até agora. Fim. Cadê as palmas? Ai, muito obrigada, muito obrigada. Ah, que eu tô até agora pirando com essa câmera. Vocês gostaram da historinha? Não esqueçam de me contar aqui nos comentários, combinado? Não, pera. Antes de encerrar esse vídeo, dá uma olhadinha nas coisas que a Baby gravou no evento do The Sims lá em Londres. E se você não viu, vai ver que tem dois vlogs completinhos do evento aqui no canal, viu? Cheguei aqui. Olha a entrada, gente. Que bonitinho. Bem-vindo ao Sims Camp. Tudo bom, que é tudo verde. Pra começar, olha aqui. Sims Camp, tá a senha do Wi-Fi. E ali tem uma piscina de bolinha, galera. Mas eu não sei pra onde eu vou. Ah, aqui é pra tirar foto. Ah, eu achei que era uma entrada. Não, tô bem louca. Ali pra baixo, meu Deus do céu. Eu gostaria de deixar, claro, que essa piscina de bolinha é a melhor coisa da festa, tá? E deixa, meu Deus. Olha onde tá meu telefone. Eu faço uma pescaria aqui, ó. Meu telefone com carregador portátil. Benina, chegou a hora dos recebitinhos. Gente, eu tô jogando aqui agora. Nesse exato momento eu estou olhando para o mundo. Eu tô muito empolgada. A Raíssa tá aqui comigo. Eu tô com ela, gente. Tá tipo, incrível. Elas estão muito empolgadas, sim. Ó, agora acho que eu posso mostrar porque tá tudo meio que numa tela principal. Que assim, então não mostra nada. Aqui a gente tava tudo sentadinho. E toda a galera aqui gravando. Mas então é isso. Eu sei que gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um like, comentário forte também, inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!